Caderninho da Bel, com Bel Pessy. Muito bom dia pra você, Bel Pessy. Bom dia, Newton, e bom dia a todos os ouvintes. Qual é a história que você tira do seu caderno hoje? Uma história pessoal. Eu, sabe que eu adoro conhecer gente, conhecer novos projetos, e constantemente eu recebo convites pra um monte de coisa legal. Seja pra algum evento que alguém tá fazendo, quer que eu esteja lá, seja pra algum projeto que querem alguma ajuda. E a primeira coisa que acontece é que eu fico lisonjeada com os convites. E o que acontece? Eu vou dar um retorno. Muitas vezes eu não vou conseguir atender o convite, mas às vezes eu não sei, porque vai ser em alguma data específica, eu tenho que ver se eu consigo ou não. Só que eu quero dar o retorno mostrando que eu tô lisonjeada, que eu tô honrada. Então eu dou um retorno todo empolgado, né? Nossa, tô lisonjeada, tô honrada, mas eu ainda não sei se eu vou conseguir fazer. Já te dou um retorno. Ou seja, você mostra entusiasmo. Só que eu mostro muito entusiasmo. E qual é a mensagem que a pessoa recebe depois de você mostrar entusiasmo? É exatamente esse o problema. Eu comecei a reparar que depois que a gente mostra entusiasmo, muito entusiasmo pra um convite, a parte do não sei se eu vou conseguir fazê-lo, já te dou um retorno, fica pro lado. A galera não escuta essa parte. O que eles escutam é, que legal, ela tá empolgada, eu tenho certeza que ela vai estar aqui. É. E por mim eu faria tudo se eu tivesse o tempo. Nem sempre dá. Mas o que eu comecei a perceber é que isso também acontecia do outro lado. Quando eu fazia algum convite pra alguém, quando alguém demonstrava muita empolgação, eu assumia que ia dar certo. Eu não assumia que talvez tivesse um problema de data, ou um problema de disponibilidade de tempo. Então eu comecei a perceber que quando alguém te faz algum convite, o que é muito importante, qual que foi a anotação do meu caderninho? Você dá o contexto certo na resposta. Claro que você tem que mostrar o quanto você tá lisonjado, o quanto você tá honrado, mas deixa muito claro que não é a resposta que você tá dando ainda. se você não tiver ainda a resposta, se é algo que você precisa de tempo, e ainda talvez seja um não, deixa isso claro. Porque é muito fácil a pessoa acabar se magoando com algo que ela espera que seja assim, e pelo seu contexto de empolgação, é muito fácil a pessoa ter certeza na cabeça dela que vai rolar. Sem contar que isso acaba gerando uma expectativa na outra pessoa e pode até atrapalhar outros processos que ela tinha, porque ela já tá contando com a sua presença. Com certeza. Então a dica de hoje é, quando você recebeu algum convite, dê o contexto correto. Não vai naquelas do vamos, claro, vamos, né? E some. Dá o contexto correto, mostra, claro, o quanto você tá lisonjado, mas não prometa ou não deixe claro o que talvez você faça sem saber que você vai talar mesmo. Ou seja, apresente o contexto claro pras pessoas, mostrando sim que você acredita naquela ideia, mas que ainda faltam algumas coisas pra você confirmar, mais ou menos por aí. Elas vão te respeitar muito mais se você tiver esse contexto do que se você falar que vai talar e depois não tiver. Ou seja, isso já está anotado então no meu caderno. E se você tiver alguma experiência como essa, que a Bel PS passa praticamente todos os dias, conte pra nós no cadernindabel.com.br Até mais, Bel. Tchau, tchau.